Nesse vídeo vou explicar como fazer o agendamento para atendimento presencial em uma unidade DETRAN Poupa Tempo. O tipo de agendamento que eu vou mostrar nesse vídeo é especificamente para transferência de propriedade de veículo ou para qualquer outro serviço, mas ainda relacionado a veículo. Caso deseje fazer agendamento para serviços de CNH, em outro vídeo eu mostro como fazer. O link está na descrição. Pesquisa aí no Google Poupa Tempo ou Poupa Tempo SP e clique no primeiro link. Nessa página inicial é só rolar a tela até essa seção de serviços por assunto, onde você deve localizar e selecionar a opção CNH Veículos e Transporte. Feito isso, na sequência nós vamos selecionar essa primeira opção, compra e venda de veículo. O item será expandido, então nós vamos selecionar a terceira opção, transferir propriedade de veículo. Adiantando, caso lá na frente ocorra algum erro, de tal forma que você não consiga concluir o agendamento, é difícil, mas acontece. Basta voltar nesta etapa, nesta página e selecionar a opção Solicitações para veículo. E na sequência, alterar características de veículo, que dará certo. Mas tenha isso como um recurso alternativo. Havendo a possibilidade de fazer corretamente, selecionando o serviço exato, o serviço adequado, dê preferência a isso. Prosseguindo, em compra e venda de veículo, vamos selecionar transferir propriedade de veículo. Na próxima página, nesse campo, em cinza, tipo de serviço, nós vamos selecionar presencial. Considerando que não queremos fazer o serviço online. Se fosse o caso, nós iríamos clicar em digital. Mas como não é o que queremos, como nós queremos ir no Detran ou no Poupa Tempo, vamos clicar em presencial. Na sequência, nós fomos direcionados a fazer o login por meio da conta gov.br. Caso esteja enfrentando algum problema para acessar a sua conta gov, na descrição, eu deixei o link de um vídeo que deve te ajudar. Realizado o login, vamos para o agendamento. Eu aconselho vir em local, dá menos erro. Clicando em local, vai ser disponibilizada essa lista com unidades Detran Poupa Tempo do estado todo. Você tem a opção de escrever o nome da unidade aqui em cima ou procurar e selecionar nessa lista. Veja que tem algumas páginas que podem ser avançadas ou retornadas clicando aqui embaixo. Selecionada a unidade de atendimento, agora nós vamos selecionar o dia para o agendamento. Aqui você pode ficar bem à vontade, selecionar uma data, verificar os horários disponíveis. Não havendo um horário bom para você, você pode retornar clicando em voltar, selecionar uma nova data e na sequência um horário, conforme for mais conveniente para você. Selecionado o dia e o horário para o atendimento, na sequência, basta conferir os dados do agendamento. Como se trata de um serviço de veículo, nesse campo será necessário digitar a placa do veículo que será objeto do atendimento. Estando tudo correto, é só clicar em confirmar agendamento. Está aí o seu agendamento. Segue o número do protocolo, o dia e o horário que ficou agendado o atendimento. E, mais abaixo, o local do atendimento. Agora é só comparecer conforme dia e horário agendado. O vídeo de hoje termina por aqui, espero ter te ajudado de alguma forma. Se você ficou com alguma dúvida, escreva nos comentários. Um forte abraço e até uma próxima.